O curso de Coaching, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas é uma formação na área do desenvolvimento pessoal ministrada pela, certa forma, Escola de Formação Prática. Esta formação teve já 91 edições e no próximo dia 14 de fevereiro vamos iniciar mais uma edição. O curso decorre às segundas-feiras, das 19h30 às 22h30 com início a 14 de fevereiro. No site a certa forma, em certaforma.pt temos acesso em e-learning e live streaming à oferta formativa que a certa forma atualmente disponibiliza através da plataforma de e-learning e em live streaming ou seja, formação em tempo real. O curso de Coaching, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas. Conforme referi, o início no dia 14 de fevereiro decorre às segundas-feiras, das 19h30 às 22h30 tem a duração de 30 horas, pelo que serão 10 segundas-feiras seguidas sempre das 19h30 às 22h30. Em live streaming significa que o curso é em tempo real ou seja, através do Teams, da Microsoft, é aqui que tudo ocorre é aqui que vai ter as suas sessões síncronas em tempo real fará parte da equipa de formação constituída pelos colegas, os formandos e a formadora todos os materiais serão colocados aqui na plataforma para que depois possa ir fazendo sessão a sessão o download dos mesmos para o seu computador e assim ficar com os materiais para uma consulta futura. Quanto aos objetivos desta formação na área do desenvolvimento pessoal o curso de Coaching, Liderança, Motivação e Gestão de Equipas tem como grandes objetivos que no final deste curso seja capaz de aplicar o coaching como um processo indispensável à superação pessoal e profissional levando a obter o máximo de rendimento na sua vida e no seu trabalho aplicar técnicas e estratégias para ter mais foco permitindo-lhe ver com maior nitidez a solução para os desafios profissionais e pessoais que terá de enfrentar ser capaz de elevar os níveis de concentração para alcançar os seus objetivos possuindo mais energia e motivação para alcançar o que deseja não desviando a atenção do objetivo ou seja, mantendo-se focado ser capaz de se liderar a si próprio conquistar uma maior capacidade de liderança junto dos outros em especial junto de equipas de trabalho e ser capaz de enfrentar a mudança com otimismo e naturalidade como um processo natural de crescimento individual das nossas vidas descobrindo e redescobrindo a nossa melhor versão a formação está organizada em seis módulos o primeiro módulo trata da introdução ao coaching o segundo, a exploração do presente a projeção do futuro é o terceiro módulo no módulo número 4 é analisado o processo de coaching o módulo número 5 o coaching de equipas e por fim o módulo número 6 trata do coaching e liderança a quem se destina esta formação? a todos aqueles que pretendam aplicar o coaching como um processo indispensável à superação pessoal e profissional pessoas que pretendam obter o máximo de rendimento no seu trabalho e maior capacidade de liderança junto de equipas de trabalho os líderes de equipas gestores de equipas chefias com responsabilidade na liderança e coordenação de pessoas os coordenadores de equipas os setores e quadros da empresas os formadores, os professores, etc. esta formação é dada pela mestre Ana Rita Pacheco cuja súmula curricular pode consultar no site da certa forma quando concluir o curso de coaching, liderança, motivação e gestão de equipas terá acesso ao certificado de formação profissional emitido através da plataforma Sigo o funcionamento e regras dos cursos live streaming pode consultar no site da certa forma e fazer a sua inscrição também através da ficha de inscrição que disponibilizamos no site associado ao curso todas as questões que nos queira colocar informações detalhadas sobre esta formação a iniciar no próximo dia 14 de fevereiro e a decorrer às segundas das 19h30 às 22h30 poderão ser feitas através do geral.certeform.pt ou dos nossos contactos telefónicos que estão disponíveis também no site da Certeform o curso prático de coaching, liderança, motivação e gestão de equipas uma formação na área do desenvolvimento pessoal que irá então iniciar a 14 de fevereiro decorre às segundas das 19h30 às 22h30 tem a duração de 30 horas muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve e aí e aí O que é isso?